Uma grande final da Copa Empresarial, uma noite de hoje. A equipe da Tucunaré venceu o grande campeão, por isso, de toda essa festa. E a partir de agora, você fica com os melhores momentos do que aconteceu nessa grande decisão. A equipe da Tucunaré venceu. 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 Positivo, foi a união da equipe, todos nós vencemos. E nós estamos de parabéns, fomos campeão, só tenho que agradecer. E agora é comemorar? Agora é comemorar. Pior para bom, infelizmente não deu certo. O time está de parabéns, porque é o segundo ano consecutivo. A última, a nossa que é na semi, essa nós conseguimos ir até a final, fizemos uma grande final, foi um bom jogo. Que pena que não foi o resultado que a gente queria, que era ser campeão. A equipe está de parabéns. É uma sensação bacana, é a primeira vez que não é campeão, né? Porque esse aqui é a Tucunaré, mas é o mesmo time até que Vila Lença, entendeu? É o mesmo time, mas daí é o primeiro título que nós ganhamos ser campeão. Já ficou em vista, terceiro lugar, venceu campeão, não, primeira vez, graças a Deus. Está contente? Graças a Deus, demais, né, cara? A gente enfrentou muitas equipes melhor do que a nossa, mas não chegou aqui por raça e futebol. Foi um evento sensacional, fechamos com chave de ouro. Estamos bastante satisfeitos de ver que o governo municipal tem investido no esporte amador no nosso município. E o resultado está aí. Copa Empresarial, um evento de importância no nosso município. Onde você vê aí uma final dessa aí, de um grande jogo. 90% dos atletas não participam de outros campeonatos, mas se revelam aqui na Copa Empresarial. São chamados através das empresas para participar dessa competição. Então o governo municipal tem investido pesado para que o esporte vá à frente cada vez mais. E a Copa Empresarial não é diferente. Um evento de grande sucesso, fechamos com chave de ouro. Toda a equipe da coordenação do esporte está satisfeita com o resultado. E é isso aí. Casa cheia, o público presente compareceu, ouviu o chamado e prestigiou o evento. E as duas equipes finalistas fizeram o espetáculo da noite, que fizeram um grande jogo. E as duas equipes finalistas fizeram um grande jogo.